Mirelli, você tá onde? Ei, Mirelli? Oxe, minha mãe, tô na casa de minha amiga Alambola 8 Produções Rafa Minizes Gosta Mirelli dentro da minha casa Aquelas crocâncias toda Sua mãe está ligando E ela tá pedindo toda sequência de penetrada Ela tá quase gozando Dando um tapa na tua raba, Mirelli Eu tô gozando Coisa, malvado, minha mãe já me ligou Eu vou gozando na tua boca e te chamando de amor Coisa, malvado, minha mãe já me ligou Eu vou gozando na tua boca e te chamando de amor Coisa, malvado, minha mãe já me ligou Eu vou gozando na tua boca e te chamando de amor Coisa, malvado, minha mãe já me ligou Eu vou gozando na tua boca e te chamando de amor Eu vou gozando, eu vou gozando Eu vou gozando, eu vou gozando Eu vou gozando na tua boca e te chamando de amor Eu vou gozando na tua boca e te chamando de amor Joga baixinho, clocote, joga baixinho naquela escrocância Mirelle, desliga esse celular, Mirelle Sua mãe já tá apertando nossa mente demais, Mirelle Desliga esse celular, bebê Oxe, malvado, já desliguei Mirelle dentro da minha casa e aquelas escrocâncias todas Sua mãe está ligando e ela tá pedindo tudo A sequência é de penetrada Ela tá quase gozando, dando tapa na torrraba Mirelle, eu vou gozar, Mirelle Goza, malvado, minha mãe já me ligou Eu vou gozando na tua boca e te chamando de amor Goza, malvado, minha mãe já me ligou Eu vou gozando na tua boca, bebê, ó Goza, malvado, minha mãe já me ligou Eu vou gozando na tua boca e te chamando de amor Goza, malvado, minha mãe já me ligou Eu vou gozando na tua boca e te chamando de amor Então goza, malvado Eu vou gozando na tua boca bem gostoso Eu vou gozando na tua boca bem gostoso Eu vou gozando na tua boca bem gostoso Eu vou gozando, eu vou gozando Eu vou gozando na tua boca e te chamando de amor Aquela escravança toda Ai malvado, meu amor, minha boca todinha